Fala pessoal do canal Snot Tutorial tudo bem com vocês pessoal é pessoal como você viu pelo título aí cara o vídeo de hoje é bem simples e bem rápido mas pode ajudar muita gente aí cara sim pode ajudar muita gente aí pessoal como vocês sabem aí cara diversas pessoas estão tendo cara dificuldade para baixar o programa urban vpn cara no seu site oficial você clica lá ele abre uma página e não consegue fazer download para o Windows cara mas como vocês sabem que o meu intuito aqui eu ia ajudar vocês vamos ver como fazer para baixar esse programa urban vpn que ajuda muitas pessoas aí cara vamos lá pessoal como pode ver cara já estou aqui no site urban vpn é pessoal vai apertar aqui aqui ó para fazer download para o Windows só que aí cara ele vai abrir essa página aqui não deixa fazer o download de jeito nenhum cara mas tem pergunta Snot como vou fazer para baixar esse programa aí é já que a paz não está funcionando galera muito simples tudo que você vai ter que fazer cara é deixar o seu like seu comentário e apertar nesse link que tá aqui embaixo fixado nos comentários o que você vai conseguir fazer o download para PC do programa urban vpn pessoal mas não é um link que você vai fazer o download aí do urbano vpn para pc cara pessoal lembrando que no site oficial cara você consegue baixar a versão aí de extensão para navegador a versão para pc não está funcionando só você clicar aqui embaixo no primeiro link fixado no comentário que você vai conseguir fazer o download para o PC do programa urban vpn pessoal mas não esqueça de deixar seu like seu comentário se eu te ajudei pessoal foi o de hoje bem rápido bem simples mas que pode salvar aí muita gente aí principalmente especial que compra no eneba é cara eneba aí tem que usar o vpn né galera para poder comprar os jogos aí comprar Live Gold enfim beleza pessoal vídeo foi esse para quem tem gostado se gostou compartilha e comenta fica por aqui pessoal falou galerinha até o próximo vídeo